Fala aí pessoal, aqui é Lana da Luz Tutos e hoje vamos aprender como despertar seu computador com alguma música. Você tem que ter o programa despertador musical, tá aqui, vai estar o download na descrição do vídeo. E vamos lá, abrir ele, como é a hora que você quer que desperte, vou botar 56, e já é a segunda, aperta aqui, ativar despertador, aí selecione a música, escolhi uma música aqui, colocar Highland Shake, ativou, e aqui é se você quer colocar um alerta, tipo... E aí, aqui ó, troço, eu vou botar aqui, quando desperta vai tocar a música. Com os terroristas! Com os terroristas! A CIDADE NO BRASIL